Jogando em casa no ginásio poliesportivo Vlamir Marques, em São Paulo, o Corinthians venceu a equipe do Jaraguá pelo placar de 5x2 pelo primeiro jogo da semifinal da LNF 2022. Empurrado pela sua fiel torcida, o timão foi valente em quadra e conquistou a vitória nesse primeiro jogo. O lance da partida ficou por conta de Levi. Ele ficou de frente com o marcador, gingou e viu o pivô Cauê pedindo a bola. Cauê não teve dúvidas, recebeu, girou e fuzilou o gol de Thiago, um verdadeiro golaço. Festa da torcida do Corinthians, um belo gol que dá a vantagem no primeiro jogo das semifinais ao timão e também é a conexão crona dessa semana da LNF 2022. Fazenda do Corinthians